Mais falado da Major League para 2018. Já é, já está sendo, imagina ao longo do ano. Eu diria até mais. Muita gente esperando a entrada do Ibrahimovic. Muita gente na tela do Sport TV e também no estádio de Los Angeles. Agora vem ele, Ibrahimovic. Porque se o jogo tivesse parado antes do gol sair, Conrado, ele já estaria em jogo. Agora 2 a 0 para o time visitante. Agora está entrando aí com 2 a 0. Já ia entrar, né? E é uma coisa impressionante. A gente vê aí que o Emanuel Boateng, né? Estava entregando mais atrás para o Kitchin. E aí Ibrahimovic no seu primeiro toque no jogo. Vem a bola para o Alessandrini na trave. E ele já participou. Já dominou tirando de letra. Vai fazer o toque ali para o Camarac. Deixou bem também de letra. Pegou de primeiro o Alessandrini. 20 minutos do segundo tempo. Ah, queima a roupa. Não deixa a bola entrar. Bola para o Ibrahimovic. De cabeça ele toca para a grande área. Letker. Ibra. Aí o Ibra. Dominou. Faz a proteção. Levantou na categoria. Mas a bola foi desviada para fora. O Los Angeles corre contra o tempo. Letker. Na cobrança. Deu um tapinha na bola. Matou no peito o Ibra. Ajeitou ainda para a pequena. E ele fala que não. Dizem assim, né? Ibrahimovic entrou. Teremos gol. Não acredito que o Camisa North que está dominando aí agora vai fazer. Ele chuta de longe. Deu um tapa na bola o time Ilha. Ele quis repetir o feito. É imprevisível o Ibrahimovic. Ashley contra Ibra. Levou para a perna direita. Ibra. Soltou a bomba de novo. E o Tim Ilha sempre esperto. O Tim Ilha também é goleiro. O Ibra vai pegar. Sempre foi assim. Por onde passou. Geralmente jogou com grandes cobradores, né? No LA Galaxy não vai ser diferente. Vai pegar para o gol e a bola vem quente. O Sporting. Autorizado. Partiu Ibrahimovic com o pé direito. Encaixa a bola, Tim Ilha. Interceptação do passe. Jonathan dos Santos levantou para o camarada. Olha o Ibra. Pode pegar de primeira. Prefiro dominar. Ainda ele. Mais um passe. Ibrahimovic. Levou para a perna esquerda. Para o Ibrahimovic no alto. O toque de cabeça. Quando ele faça a bola para o ataque. Para o Ibrahimovic. Ele chega livre na frente. Dá o toque. Bate por cima. Bola para fora. Ibrahimovic.